Hum, a situação da secretária de cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte, tá complicada. Isolada pelos artistas e odiada, isso mesmo, odiada por bolsonaristas, a secretária não sabe o que fazer. Fala galera, a situação de Regina Duarte não anda nada fácil na secretaria do governo do presidente Jair Bolsonaro. Essa semana, ela teve uma notícia muito triste. O maestro Dante Henrique Montovani foi reconduzido ao cargo de presidente da Fundação Nacional das Artes, a FUNAT. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União dessa terça-feira, 5, com a assinatura do ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto. O maestro tinha ficado conhecido nacionalmente por relacionar rock, droga, sexo, aborto e satanismo. Mantovani foi exonerado do cargo há dois meses, no dia em que a atriz, Regina Duarte, assumiu o comando da Secretaria de Cultura no governo Jair Bolsonaro. Naquela ocasião, quem assinou a exoneração também foi Braga Neto. Bom, vale lembrar que não só esse maestro, como várias outras pessoas perderam seus cargos, assim que Regina Duarte assumiu a Secretaria de Cultura do governo. Mas, agora, se foi uma promessa feita pelo presidente Jair Bolsonaro que ela teria a carta branca, como a gente já ouviu essa coisa, o Sérgio Moro tinha a carta branca, mas a carta branca tinha limite para funcionar. Parece que Regina Duarte chegou nesse limite. Ela não tem mais direito a dizer o que quer e o que não quer. O presidente Jair Bolsonaro, semanas atrás, disse que ela era uma excelente pessoa, só que tinha problemas com o gênero, o gênero das pessoas, com a ideia dessa super ideia de gênero das pessoas, que as pessoas têm que ser homem ou mulher. Outra coisa não vale para o presidente Jair Bolsonaro e para seus aliados. Regina Duarte tem essa coisa de aceitar gays, de aceitar lésbicas, e Bolsonaro, não. E aí, parece que depois da saída de Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro está meio que diferente para o lado da Regina Duarte. Dizem que próprios parentes da Regina Duarte estão pedindo para ela cair fora desse barco, pular fora desse barco, antes que ele afunde. Regina Duarte está cada vez mais isolada com a classe artística. Já o grupo que apoia o presidente Bolsonaro, boa parte não aceita a atriz por ter trabalhado na Globo. E agora, o que ela deve fazer? Continuar trabalhando caladinha, sem sequer homenagear os artistas que morreram? Sim ou não? Ou pular fora desse barco? O que Regina Duarte deve fazer? Curte, comenta, compartilha, blog social. Tchau, tchau. Tchau, tchau.